E aí, tudo certo? Quer apostar quanto que eu consigo falar sem abrir a boca? Quem curtir esse vídeo vai ganhar uma carta lendária grátis no estilo ClaroBem, só que tem que ser agora. Então galera, não imaginei que ia conseguir uma lendária nesse baú. Eu abri ele sem gravar, só que quando eu vi aquela carta piscando, piscando, piscando... Eu gostei muito dessa atualização que fez a carta piscar caso venha a lendária, ficou muito bom. E a carta lendária que eu consegui foi nada mais, nada menos, que é a princesa. Pois então, agora minha princesa tá muito perto de chegar no nível 4. O meu Spark também tá bem perto, eu pensava que eu ia deixar o Spark primeiro, mas cá pra nós. Princesa é muito melhor. Se eu conseguir deixar ela nível 4, com certeza eu vou colocar no deck. Porque lendária nível 4 vai pesar bastante, aí eu vou sair quebrando tudo. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Clash War. Já peço pra você aí que quer que o seu comentário apareça aqui no canal. Me manda um direct lá no meu Instagram. Tô deixando o Instagram, não, vou deixar o Instagram aqui. Vou deixar o Instagram aqui, é melhor, é melhor, é melhor. É um desafio doido, mas tem que ser desafio maluco. Pra fazer o Pelê Troféus, tanto no Grande Desafio, como no Push. E eu vou escolher o seu comentário e vou falar pra toda a galera aí no seu Instagram, tô ligado. Então sem mais, mimimi, bora pro game. E tamo aqui no jogo galera, vocês tão vendo que eu não tenho nenhum baú pra abrir. Pois então, eu abri tudo hoje, tava agoniado. Eu tinha um baú gigante, pensei que ia vir lendária, caso viesse, eu ia gravar. Eu ia gravar, mas só veio bosta. Bora mostrar pra vocês o deck que eu tô usando. Quem viu meu vídeo ontem, já conhece o deck. É um deck 4.8 pesadão. E eu tô me saindo muito bem com ele. A minha ideia hoje é pegar 5 mil troféus ao vivo junto com todos vocês. Deixa eu ver quanto tempo ainda falta pra temporada chegar ao fim. Falta 18 dias ainda. Então se a gente conseguir chegar nos 5 mil, vai tá muito bom. Isso significa que eu vou conseguir chegar na Liga Campeão 5.800. Ou até mesmo 6 mil. Se você acredita, já deixa o like. Deixa o like pra nós. Vai, 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 deixa o like agora. Você ainda não tem conta no YouTube? Ainda não se inscreveu? Não só demorou, como demorasse, maluco? Se inscreve agora. Se inscreve, vai. Não paga nada, é de graça. E você vai fazer um louco mais louco aí. Não é só maluco? Já perdi até o foco do vídeo. Não, não, não perdi o foco não. Batalhar. Acabei de apertar aqui no botão de batalhar. Temos que se concentrar ao máximo. Encontramos o Dave107. Eita, esse nome aqui é meio estranho. Ele senta em 7? O que porra é essa, maluco? Eu encontrei um cara bizarro. Vamos jogar estilo Arca de Noé. Dividindo tudo. Agora eu vou dividir Arqueiras. Eu só divido Arqueiras quando eu divido os Bárbaros. Caramba. Deck de Lava Round. Deck de Lava Round é um deck que eu acho fácil pra levar com o meu deck. Então eu já tô um pouco mais confiante. Porque eu vou induzir que ele jogue Bola de Fogo ou Relâmpago na minha Mosqueteira. Vamos ver se ele vai jogar Bola de Fogo ou Relâmpago. Ele vai coçar o dedo. Isso eu tenho certeza. E eu vou jogar a minha Gangue de Goblins aqui pra chamar a atenção desse Mega Servo. Isso! Ele já gastou o Relâmpago. Eu sabia, galera. Zapzinho aqui pra proteger a vida da nossa torre. E eu ainda não vou mostrar pra ele que eu tenho 3 Mosqueteiras. Apesar que eu já tô coçando o dedo. Como o meu deck é um deck 4.8. Eu tenho que garantir o sucesso do meu combo. Estocando o Elixir. Fazendo a defesa contra esses Servos. Ele fez eu gastar as minhas Arqueiras. Será que agora eu entro com... Não, eu não vou entrar. Não vou entrar com Bárbaros de Elite. Porque Lápide incomoda muita gente. Ainda bem que eu não entrei. Fiz ele gastar mais cartas. Fazendo isso a gente vai descobrindo qual é o deck do inimigo. E agora, galera. Eu vou jogar meus Bárbaros bem recuados. Porque eu vou jogar minhas 3 Mosqueteiras bem em cima dos Bárbaros. Agora ele vai ficar em choque. Ele não vai saber o que fazer. Ele não vai saber o que fazer. Não vai ter Elixir também. Também não vai ter Elixir. Já tá mandando carinha de bravo. Porque agora o combo vai ser pesado. Eu vou jogar meus Bárbaros de Elite. O segredo... Nossa, ele levou 3 Mosqueteiras minhas. Mas mesmo assim agora a gente entra pelas 3 Coroas. Bárbaros de Elite e tudo. Agora ele não vai ter Elixir o suficiente pra fazer a defesa. Por isso foi muito importante... Zap, zap. Não se... Ai, era pra mim ter jogado o Zap aqui. Se concentra o Lom porque a partida ainda não acabou. Pensei que a gente já ia conseguir levar. Mas agora eu vou jogar mais um Coletor de Elixir em campo. Não vamos forçar. É muito importante você jogar Elixir. Coletor de Elixir em campo. Esse deck é muito importante mesmo. Bora levar esse Balão. Não vai explodir Balão. Eu tenho muitas tropas que tiram dano aéreo. Ele já sabe que vai perder. Bora mandar Chorinho e Obrigado. Ele já tá muito irritado. Estamos deixando o inimigo mais irritado impossível. Bárbaros de... Como que eu fiz isso? Zap, zap, zap. Salvamos a vida da nossa Mosqueteira. E eu vou jogar mais uma Mosqueteira em campo. O deck dele é um deck chatinho contra os meus Bárbaros. Só que o que me deu vantagem nessa foi as minhas três Mosqueteiras. Porque eu induzo muito que ele jogue Relâmpago na minha Mosqueteira Solita. Ou até mesmo nas minhas Arqueiras. Bora jogar Coletor de Elixir pra chamar a atenção desse Balão. Não vai estourar na minha torre. Chorinho. E Obrigado. Bom jogo, bom jogo. Não podemos desmerecer tanto o inimigo. 26 troféus e um baú de ouro. Agora eu acho que mais uma batalha a gente consegue chegar nos 5 mil. Então vamos lá. Vamos lá, peguem a pipoca. Já era pra estar com a pipoca na mão. Se não, tá com a pipoca já era. Opa, eu uso o vídeo. É, encontramos o inimigo nível 13. Já tô até chorando. Já tô chorando por dentro. Vou começar jogando meu Coletor de Elixir. Nossa, quando eu vejo um Espírito de Gelo, eu já sei que o deck é de Corredor. E o deck é um deck rapidíssimo. Vai chamar a atenção do Mineiro? Boa, chamamos a atenção do Mineiro. Ele errou o Zap. Ele errou o Zap. O Mineiro dele já é nível 4. Uh! Protegemos a vida do nosso Coletor. E agora a gente vai induzir totalmente que ele jogue Bola de Fogo, galera. Vocês já vão entender porquê. Porque eu vou forçar que ele jogue. Se ele tiver Bola de Fogo, ele vai jogar. Ele vai coçar o dedo, hein? Só não posso jogar minha Mosqueteira porque ele ia acertar a Bola de Fogo no meu Coletor junto. Então eu não quero que ele leve. Interessante. Deck de 3 Mosqueteiras. O meu deck é de 4, maluco. Nossa, essa frase ficou meio estranha. O meu deck é de 4 Mosqueteiras. Segura. Segura isso aqui. Zap pra proteger. Nossa Senhora. 2 Mosqueteiras ainda estão vivas. Ele entrou agora com Bárbaros. Interessante. Então a gente vai jogar Gangue de Goblins aqui. Pra chamar tudo aqui pra esse meio. Enquanto a nossa Torre elimina tudo em conjunto. Vamos lá, vamos lá, Arqueirinhas. Fizemos a defesa, galera. E conseguimos se sair um pouco melhor que ele. E agora a gente sabe que o deck dele é de 3 Mosqueteiras. Ou seja, ele não tem Bola de Fogo. Bora colocar mais um Coletor. Porque ele já tem 2. Então a gente tá com uma grande desvantagem agora. Ele tem Bárbaros. O deck também. Não tem um Elixir pra fazer a defesa desse Mineiro. Vou perder o meu Coletor de Elixir. Fiz uma burrada agora. Fiz uma burrada literalmente. Mineiro nível 4. Levou tudo. Só dando pasada. A minha sorte é que estamos quase chegando no dobro de Elixir. E ele tá dividindo, hein. Ele tá dividindo tudo. Então a gente também tem que dividir. 8 segundos. Ele vai jogar... 8, 5 segundos pra entrar no dobro. Vai, eu sabia que ele jogava os Bárbaros. Complicou pro lado esquerdo. Complicou demais. Aqui, 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 aqui. Chama atenção. Chama atenção de tudo isso aqui. Zap, 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 zap. Nossa senhora. Deu ruim demais. Aquele espírito de gelo atrapalhou demais. Segura. Segura. Segura que ainda dá. Segura que ainda dá. Ui, foi por muito pouco. Por muito pouco. Não sei se eu jogo mais um Coletor. Eu não posso jogar Coletor, galera. Porque ele tem Mineiro. Então bora lá. Bora formar um combo agora. Ele vai levar minha torre. Isso já é óbvio. Isso já é óbvio. Esse espírito de gelo, ele chega e congela e faz o seu trabalho sujo. E por que? Eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Mais uma batalha e eu chegava. Mais uma. Por favor. Bárbaros de elite. Eu confio todo o meu poder em vocês. Agora ele não vai ter uma carta muito forte pra parar meus Bárbaros de Elite. Eu espero. Chamou tudo pro meio. Não. Ai meu coração. Ai meu coração. Não foi dessa vez. Bom jogo, bom jogo. Isso tudo aconteceu porque eu zoei muito o inimigo. Coletor. Ixi, já era. Perdemos, galera. Tá certo que o inimigo era nível 13. Então isso me consola um pouco. Perdemos 32 troféus. Ou seja, não saímos do lugar. Mas deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Perfil. Record da temporada. Consegui chegar em 5.009 troféus nessa temporada mesmo. Ou seja, então já deixa o like porque eu não consegui no vídeo. Mas eu já tinha chego. Eu já tinha chego. Nessa temporada. 5.000. 5.000. Obrigado. Mereço um troféu. Mereço um troféu. Ou não mereço. Ai que bad. Perdi. Quem gosta de perder não é mesmo. Não esquece de me mandar um desafio doido lá no meu Instagram. Que o seu comentário vai aparecer aqui no canal. No estilo claro, claro. Claro o benzinho. Fui. Abraço. Quem assiste o canal Clash War é foda. Fui. Agora sim. Tchau. 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 Tchau.